Ufa, Drongo! Até hoje sinto calafrios ao lembrar de quando trabalhávamos na pizzaria Fred Fazbear. Você lembra? Sim! E eu pedi emprego na nova pizzaria deles. E eles contrataram a gente, Mongo! Começamos hoje! Aduide! Jaca Torta! Nossa! Mudou tudo! A sala não está mais ligada numa bateria, Mongo! Uhul! Que ótimo! Aquela Jaca Torta era muito ruim! Acabava muito rápido a energia! Não tem mais portas, Mongo! Jaca Torta não! E agora é pros bichos não atacarem a gente! Tem uma máscara para enganar eles! Uhul! Tem uma abertura enorme para eles entrarem pela frente, Mongo! Jaca Torta não! Tem uma lanterna para espantar eles, Mongo! Uhul! Mas tem pilha que acaba! Jaca Torta não! Aduide! Alô! Tudo bem, Mongo e Drongo? Eu dei umas dicas pra vocês que estão começando hoje. Pra começar, deem corda na caixinha de música da sala de prêmios! Se não derem, o Puppet! Ai, que cara chato! Drongo! Ele ia contar uma coisa importante! Não precisa, Mongo! As câmeras, Drongo! Vamos ver as câmeras! Põe nos chaves! Não, Drongo! Nossa! Como o Fred engordou o comilão! Esse é o Toy Fred, Mongo! O Fred antigo está quebrado! É mesmo! Olha os bonecos antigos estragados ali! Tadinhos! Vamos lá dar oi pra eles? Claro que não, Drongo! Como você é ruim com os bichinhos, Mongo! Nossa! Eles quase devoraram a gente, Drongo! Era de brincadeira, Mongo Bobo! Depois a gente saia no banheiro! Não era brincadeira, não! A polícia disse que teve um monte de crimes lá! Aposto que foram eles! Foi mesmo? Com quem você está falando, Drongo? Olha o Toy Bonnie espiando a gente! Que lindo! Ah! A máscara, a máscara! Põe a máscara! Aduide! Ufa! Deu certo! Aduide! Ué, Drongo! Achei que você ia querer que ele pegasse a gente! Não é isso! É que a Toy Chica está bonita agora! Toy Chica! Bota a máscara! Bota a máscara! Não! A máscara, Drongo! Não! A Toy Chica trouxe cupcake! Eu quero! Estou com fome! Quem está com fome é ela! E vai devorar a gente, seu tongo! Aduide! Agora é tarde! Agora é tarde! A Toy Chica já saiu da ventilação! Corre, Drongo! Êêêê! 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 Não pra ela! Êêêêê! Êêêê! Êêêê! Eu quero! Quieto, Drongo! Nossa! Que sufoco pra despistar eles! Eu roubei o cupcake! Aduide! Metade é meu, Drongo! Não! Eu te pego, Drongo! Esquecemos a caixinha de música! Temos de dar corda senão o Puppet sai! Tarde demais, Mongo! O Puppet já está aqui! Ah! Corre, Drongo! Já sei! Ele dorme com a caixinha de música! Vou tocar uma música para ele dormir! Toca, Raul, Mongo! Sossega, Drongo! Aduide! Toca, Raul! Não está funcionando! Bota no Faustão! Deu certo! Que bom, né, Drongo! 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 Mais cinco minutos, Mongo! Não! Vamos levar o Puppet para a caixa dele! Tá! Nananenê! Que a Cuca vem pegar! Decorda na caixinha de música, Drongo! Tá! Pronto! Nossa! Funciona mesmo! Nossa! Funciona mesmo! Estou até aqui! Me carrega! Que dó, Mongo! Pronto! Vamos lá na sala do Puppet! Vamos! Jaca Torta! Vamos, Mongo! Não se faça de pizza! Pronto! Agora o Puppet não foge mais! Mongo! Os Ablobanautas falaram que não é O Puppet! É A Puppet! É A Puppet! Que é uma menina! Obrigado, Ablobanautas! É A Puppet, Drongo! Fala direito! Desculpa, Mongo! Vamos voltar pro trabalho agora! Mongo! Você deu corda na caixinha de música hoje? Não! Esqueci! É! Eu notei! Jaca Torta! Aduide! Toca, Raul! Boa, Drongo! Agora vamos botar no Faustão para eles dormirem! Aduide! Jaca Torta, Drongo! Deu certo! Aduide, Mongo! Hi! Hello? Ai, que medo! É o Bobão Boy, Mongo! Hahahaha! Ah! O Balloon Boy! Bota a máscara! Antes que ele estrague tudo os equipamentos e chame o Foxy! Aduide! Chaca Torta! Esse barulho é da Mango! A manga! Eu gosto de manga, Mongo! Aduide! Credo! Que manga feia! As crianças montavam ela tudo errado, Drongo! Ela era um brinquedo pra montar! Criançada engraçada! Aduide! Aduide! Ufa! Escapamos por pouco, Drongo! Drongo! Assim eles acordam! Eu não resisto, Mongo! Se controle, Drongo! Tá! Jaca Torta! Jaca Torta! Até a Toy Chica! Tô chique! Disse a Toy Chica! Pare de bagunça, Drongo! Tô chica! O Toy Freddy! Jaca Torta! Jaca Torta! Uhu! Conseguimos, Drongo! Aduide! Tem mais três noites! Jaca Torta! Pronto, Drongo! Gravei a caixinha de música! Agora é só botar pra repetir! Que assim Puppet não sai da caixa! Puppet! Acorda! Tá na hora da escola! Drongo! Tome jeito! Aduide! Vamos voltar pra sala de segurança! Dança! Agora o que a gente pode usar pra tampar esses buracos aí do lado, Drongo? Você, Mongo! O quê? Fica quietinho aí, Mongo! Jaca Torta, Drongo! Me tira daqui! Tá! Olá! Olá! Ah, o Balloon Boy! Bota a máscara! Não! Eu quero estourar mais balão! Ele foi embora! Ficou com medo de você estourar os balões dele de novo, Drongo! Volta, Bobão Boy! Eu só estouro um! De cada vez! Ha, 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 ha! Bota a máscara, Drongo! Vem vindo algum deles aí! E... Quer cupcake, Tochica? Jaca Torta, Drongo! Esse cupcake é um animatrônico de metal também! Quebrou o bico da Tochica! Por isso que eu estava com prisão de ventre, Mongo! Seu Tongo! Não pode comer qualquer coisa! Aduide! Jaca Torta, Drongo! Jaca Torta, Drongo! Quase não conseguimos escapar da Tochica! Ela ficou muito brava! Que nada, Mongo! Escapar dela foi bico! Vamos ver se tem alguém no corredor! O Foxy! Ahhh! Ele parou! O Foxy não gosta de luz, Mongo! Ufa, Drongo! Estamos salvos! Venha, Foxy! Quieto, Drongo! Vamos botar a máscara, Drongo! Assim eles não pegam a gente! O Foxy sabe que somos nós! Não adianta a máscara! Então a gente acende a lanterna quando for ele! Que bom! A noite está passando rápido com o Puppet e o Balloon Boy afastados! Quem tá vindo ali, Mongo? Ai! Que medo! São os animadrônicos estragados! Aduide! São os nossos amigos! Não são amigos nada, Drongo! Fique quieto e de máscara! O Bonnie não está com uma cara boa! Ele não está com cara nenhuma! Credo! Você não pode dizer que está face a face com o perigo, Mongo! Tô de cara com isso! Toma, Bonnie! Tadinho do Bonnie! Ficou com a cara no chão! E ele nem reclamou! Pois é! Não tem boca pra nada! Uhul! Conseguimos! Aduide! Pronto, Drongo! Por aqui ninguém passa! Agora vamos tampar o outro! E Puppet, Mongo! Jaca Torta! Temos que botar a música da caixinha tocando lá! Vamos, Drongo! Aduide! Vamos ver Puppet! Vamos ver nada! Ela que fique dentro da caixa! Isso sim! Os ablubanautas falaram que pode ser o Puppet! Porque o corpo é de um marionete! Mas a alma é de uma menina! Legal! Obrigado pela informação, Ablubanautas! Só precisamos deixar o celular repetindo a música sem parar! Pra que Puppet não saia da caixa! Saiu! Aaaaah! Puppet! Não ignore a gente, sua mal-educada! Seja mal-educada sim, Puppet! Trate a gente mal e nem dê oi, por favor! Ela nem liga pra gente, essa desalmada! Ela está jogando no celular, Drongo! Viciou no Free Fire! Vamos sair de fininho, Drongo! A bateria dura até o amanhecer e... Oi, manga! Manga? Ah, é a Mango! Corre, Drongo! Mas a manga está verde! E não caiu do pé ainda, Mongo! Então vamos antes que caia! Caiu! Está madura! Quer um pedaço, Mongo? Ai, foge, Drongo! Aduide! Corre, Drongo! O que vamos colocar pra tampar esse buraco? Vamos botar o Mongo! Isso! Bota o Mongo e... Quê? Aduide! Ah, que medo! A Mango está chegando! Me tira daqui, Drongo! Aduide! Sai, Mongo! Deixa a manga entrar! Não, não deixa entrar! Tá bom! Então volta! Ufa! Quê? Me tira daqui, Drongo! Credo! Que Mongo indeciso! Vamos botar tudo que é coisa no buraco, Drongo! Tá! Drongo! Você viu o que você fez? Prendeu o Toy Freddy no buraco! Uhul! Desculpa, Mongo! Eu estava distraído! Não, não! Você fez certo! Bota de novo! Bota de novo! Bota de novo! Por isso que ele tem medo de luz, Drongo! Já imaginou? Todos esses animatrônicos tomando banho demorado? Que caro que deve ser! O Golden Freddy diz que é verdade! Golden Freddy? Bota máscara! E não aponta lanterna! Senão ele ataca! Ah, sim? Pare com isso, Drongo! Ufa! Ele se foi! Ainda bem! A sala já estava ficando lotada! Como assim? Ah, os estragados estão aqui! Ainda bem que estamos com máscara! Bonnie estragado! Fazia uma cara que eu não te via! Pare Bonnie! Eu tenho uma solução pra você! Springtrap! Apareça! Ah! Que susto! Pronto! Mas o Springtrap nem deveria aparecer ainda! É que ele ficou muito descarado! Uhul! Aduide! Yeah! Agora podemos até dormir, Drongo! Aqui eles não entram de jeito nenhum! Estamos salvos! De quem? Dos animatrônicos, Drongo! Ah! Os bichinhos fofos! Fofos nada! É o Foxy! Tadinho! Quer entrar, Mongo! Tadinho nada! Deixa ele lá! Mas vai que ele tem algo importante pra gente, Mongo! Tem sim! Tem sim! Um susto! Um susto! Aduide! O Toy Freddy também quer entrar! Não vamos ser grosseiros com eles, né Mongo! Ah, vamos sim! Mongo mal educado como sempre! Credo! Olha! Os bichinhos estragados também querem dar oi, Mongo! Oi, bichinhos! Tchau, bichinhos! Agora ninguém nos pega! Exceto o Golden Freddy! O Golden Freddy! Bota a máscara, Drongo! Botei! Ué! Não está funcionando? O Shadow Bonnie! Aperta bem a máscara, Drongo! Tá! Drongo! Essa máscara não! A máscara do Freddy! Ai! Tem que variar um pouco, Mongo! Tem não! Assim eu não enxergo, Mongo! Nossa! Escapamos! Escapamos nada! Olha a Puppet aí! Mas como? Ela é magrinha! Passa pelas grades! Ai! Acabou a bateria! E agora, Drongo? Ela vai pegar a gente! Ué! Cadê Puppet? Eu emprestei meu celular pra ela! Ou ele! Agora descobri o Brawl Stars! E não quer parar de jogar! O barulho da Mango! Ainda bem que está tudo tampado! Né, Drongo? O que está tampado, Mongo? Drongo! O que você está fazendo? Tá muito abafado, Mongo! Assim entra um ar! E entra o Toy Bonnie também! Bota a máscara! Já estou de máscara, Mongo! Não essa! Olha o que você fez, Drongo! O Toy Bonnie está abrindo a grade pra todos entrarem! Aduide! Festa! Jaca torta, Drongo! Vou tirar esse boné da cara, Mongo! Não, Drongo! Ué! E a máscara de bonitão? Eu fiquei com dó do Bonnie sem cara e pus nele! Pra ele ficar bonitão! Uhul! Uhul! Vencemos por causa de você, Drongo! Nada que você fizer hoje vai me deixar bravo contigo! Aduide! Estamos livres desse emprego! Hoje era a última noite! Uhul! Não se preocupe, Mongo! Epa! Como assim? Eu pedi emprego na outra pizzaria de Five Nights at Freddy's! Vai ser Five Nights at Freddy's 3! Jaca Terts! 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 Obrigado.